Um dia foste cativo, Deixado em uma prisão, Deixado dentro do pento, Na mais triste solidão, Quase morrendo de amor, Perido de uma paixão, Orava quem tu traíste, Fazendo ingratidão, Agora que estás liberta, Porque choras, coração, Se aquela mulher, Que te fez a judiação, Um dia for desprezada, E vim te pedir perdão, Mostre o teu orgulho, E diga a ela que não, Se ela estiver sofrendo, Terá a satisfação, Mostre que estás feliz, Cante alegre coração, Cante alegre coração, Cante alegre coração,